Olá, sejam todos bem-vindos, o Ronda está de volta. Gente, como sempre acontece, em todos os dias, nós começamos sempre às 11h30 no Ao Vivo, aqui nos estúdios do Ronda na TV, só que nas quartas-feiras isso muda por causa das discussões importantes para os capixabas na Assembleia Legislativa. Então, por isso, nós começamos a uma da tarde, mas olha, nós não deixamos de dar as informações para você. Seja bem-vindo, muito obrigado pelo carinho de todos aí em casa, bairro Interlagos. Como eu gosto desse bairro, viu, gente? Gente, impressionante a minha audiência no maior bairro de Linhares, um dos maiores do estado do Espírito Santo. Eu costumo dizer que o bairro Interlagos tem mais moradores quase que Soretama, por exemplo. Seguramente tem mais moradores que Rio Bananal, que já são municípios. É uma cidade dentro de uma cidade. Obrigado pelo carinho. Para você que mora aí no Interlagos e toda a cidade de Linhares, gente, A atenção é muito importante quando você está lidando com uma cidade onde a violência é cada vez maior. Muitos crimes, roubos, por exemplo. Roubo de celular, então. Agora, sabia que o ladrão, ele espera uma grande oportunidade? Você acha que é isso também? E eu vou mostrar o que tem servido de oportunidade para o ladrão. Eu e o meu cinegrafista, Marcelo Nascimento, está lá me acompanhando agora. Agora, saímos, fomos às ruas para flagrar as pessoas e a sua devida atenção a si mesmo, aquilo que elas pertencem. Será que existe essa atenção? Porque o ladrão tem isso como uma grande oportunidade. Ele passa e pega, tem gente que nem vê. Claro, muitas mulheres com fone no ouvido, andando pelas ruas da cidade. E aí não se preocupam com nada, não tem aquela devida atenção, não é? Quando assustam que não, já foram vítimas do ladrão. Põe as imagens no ar para a gente começar o programa. Eu não vou mostrar o rosto, não, ó. Vou respeitar, inclusive, mas, gente, está vendo aí, ó? Olha o rapaz aí também. Homens também fazem isso. Mas o número que nós flagramos é maior entre as mulheres. Principalmente entre as mulheres. Aí o cara está lá com o celularzinho, dá só uma olhada. Olha o rapaz que está lá atrás, ó. Ele não está vendo nada na frente dele. Imagina o bandido dar um toquezinho na carteira dele. Olha só. Dê uma olhada. E tem sido uma situação corriqueira os ladrões se utilizarem dessa falta de atenção nas ruas e avenidas. Não apenas de Linhares, mas de todos os municípios a história é a mesma. Aí eu vou dizer para você o seguinte. Eu conversei com uma delegada de crimes contra a mulher, que apura esses casos contra a mulher. E ela me disse o seguinte. O que mais tem proporcionado vez do ladrão ou a oportunidade do ladrão tem sido exatamente isso aí que nós estamos vendo. Esse aí é o rapaz que está parado, mas também é uma presa de ladrão. Esse outro aí é presa de ladrão, ó. Dê só uma olhada. Já pensou esse pessoal andando lá na Paulista, né? Na 25 de março, imaginem bem. Mas não vai ficar nada para contar a história, né? Então a gente precisa encarar a cidade de Linhares como uma cidade que vive um boom de crescimento. E nesse boom de crescimento tem alguns efeitos colaterais. Sabe qual é um deles? Roubos diversos. Assaltos que acontecem nas ruas e avenidas da nossa cidade. É importante ficar ligado, viu, gente? Para evitar esses caras, tem muita gente assaltando aí, esperando só a vez. Para ele chegar e fazer a vítima. Agora, e a lista da Lava Jato, hein? Você conferiu aqui no nosso programa que nós mostramos uma lista da empresa Odebrecht, que está toda enterrada nessa história da Lava Jato. Teria financiado campanhas, campanhas irregulares em todo o Brasil, inclusive. São muitos os envolvidos, são mais de 200 envolvidos numa lista que foi flagrada nos últimos dias nessa empresa Odebrecht. Agora, como eu mostrei na sexta-feira, adivinhe só, Linhares também aparece nessa lista, assim como outras cidades do Estado. Põe de novo a lista aí que eu quero explicar. Nós mostramos que a lista existia. Agora, eu vou dizer que essa lista já está no Superior Tribunal Federal, está em Brasília. O juiz Sérgio Moro, né, decretou sigilo sabiamente, agora foi sábio, né, o Sérgio Moro? Ele foi sábio, porque ele decretou sigilo primeiro e depois já mandou a lista lá para o STF. Que era para onde ele deveria ter mandado, escuta envolvendo o presidente, escuta envolvendo o senador. Era para lá que ele deveria ter mandado. Mas dá só uma olhada aí embaixo da lista, aparece um tal de linha 1. Linha 1 recebeu R$175,00 e linha 1 significa Linhares. Eu sempre digo o seguinte, o cara quando ele quer esconder a amante, o que ele faz? Ele coloca no celular dele assim, vou ligar para quem? Amiga. Aí aparece amiga no celular dele, não é? Mas não é amiga, né? É amante lá, que tem um nome seguramente. Irregular, né? Então o cara para dar R$175,00 para o linha 1, que não é nome, não é nada, põe de novo a lista aí, que não é nome nem nada, aí você já pode pensar, né? O indício é muito forte de que haja uma irregularidade nessa história. Então, essa lista foi parar agora no STF. E são várias as outras cidades do Estado do Espírito Santo, que receberam, além de Linhares, tem Alegre, que atende por risada. É para dar risada mesmo. Guaçuí atende por grande. Tem um rapaz aqui que nós chamamos carinhosamente pelo apelido de grande. Não sei se foi ele, não. Mas é isso aí, ó. Inconha é chamada de pamonha nessa lista. Marataízes é identificada pelo codinome de praia. Itapemirim é ônibus. Alfredo Chaves é pasta. Olha Aracruz, xará. Colatino é coelho. Eu já perguntei para um morador de Colatino, quem é o coelho aí de Colatino, hein? Ninguém sabe dizer quem é o coelho. E a barata lá de São Mateus? São Mateus atende por barata nessa lista da Odebrecht. Então, e o barata é guloso, ó. Recebeu 200 mil reais. Gente, então essa lista aí já foi parar em Brasília, está lá. As investigações seguem. Agora eu vou te dizer um negócio, hein? Tem que aparecer esses caras. E tem que se aprofundar nessas investigações. E não fazer julgamento de valor e nem pré-julgamento numa investigação. É exatamente isso aí. Meu posicionamento como jornalista, por exemplo, é esse. Nós não podemos fazer nenhum julgamento de valor. Mas a lista existe. Está aí, nós já mostramos. É assim que começamos, então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Pois é, e agora eu já quero começar o programa trazendo uma informação de roubo lá em São Mateus. A repórter Geilsa Santos já está comigo na linha. Estava de férias a Geilsa Santos. Agora voltando, isso é muito bom. A nossa edição também comemora a volta de Geilsa Santos. O negócio é o seguinte. Muitos roubos acontecendo por lá e casos diferenciados, não é? Vou chamar a Geilsa agora para me explicar que história é essa. Muitos casos aí chegando na polícia. Ô, Geilsa, me conta. Eu vou falar sobre duas ocorrências. Uma de roubo e outra de furto. A do roubo aconteceu aqui, nessa estrada onde estou. Na rodovia S315, que liga São Mateus à Boa Esperança. Esta foi no sábado, por volta de 2h54 da tarde. A vítima estava indo sentido Boa Esperança, quando avistou dois homens parados na beira da estrada, próximos a uma motocicleta. Eles estavam com arma em punho e obrigaram a vítima a parar. Fizeram aquela revista, igual a polícia faz. É, só que aí eles roubaram, né? Levaram carteira com dinheiro, além de alguns celulares da vítima. E por último, claro, né? Levaram o veículo que era uma motocicleta. Segundo a vítima, outras duas pessoas estavam próximas, não da cobertura. E aí, todos eles aproveitaram, então, com três motocicletas para voltarem a São Mateus, né? Dever cumprido até aí. Só que no mesmo momento dessa ocorrência, às 2h54 da tarde, uma outra foi registrada no bairro Sernambi, em São Mateus. Esta, segundo o boletim de ocorrência, a vítima tinha tomado algumas, sabe? Umas birita, ficou de boa e aí resolveu ir para casa. Mas na estrada, bateu aquele sono, aquele cansaço, resolveu deitar em uma calçada. E aí, chegaram, né? Levaram pouco mais de 300 reais. As duas ocorrências foram registradas pela polícia militar. Geusa Santos, para o Ronda na TV. Pois é, Geusa, obrigado. Daqui a pouco ela vai voltar. Tem outras informações lá. O bicho está pegando. Tem tentativa de homicídio lá em São Mateus. Aliás, São Mateus registra muitos casos desses. É bem verdade, não é não? Daqui a pouco de volta, eu vou falar sobre a fila do Cade Único. Eu tenho imagens dessa fila aí, do Cade Único. Se eu tiver, eu já quero mostrar. Porque é berrante o número de pessoas que foram para lá. E esse atendimento, ele não funciona. Parece que não funciona. É um atendimento que está acontecendo aqui na cidade. Hoje de manhã eu passei lá e a fila é igual ou até maior que essa aí. Porque as pessoas precisam desse serviço. Nós vamos falar a respeito, não é? Pena que essa fila, ela não anda na mesma velocidade que o povo precisa. Mas é fato. Olha só. Dá só uma olhada nisso aí. É lá no centro da cidade. Daqui a pouco, eu vou mostrar para você. E a história do carro que pegou fogo em Colatina. Até agora, eu estou me perguntando o que aconteceu. Me disseram... Eu tenho essas imagens também aí? Se eu tiver, eu quero já mostrar. Eu não entendi muita coisa, não. Mas o que me passaram foi que esse carro pegou fogo estacionado. Alguém já me explicou o seguinte. Ó, carro em curto circuito, mesmo parado, ele não deixa de ter as suas reações. E olha aí, ó. Isso aconteceu no centrão lá de Colatina. Ah, não. Não foi no centro de Colatina, não, né? Daqui a pouco, a gente vai explicar direitinho essa história. Mas o fato é que o carro pegou fogo lá. Daqui a pouco, eu volto com essas e outras informações. Segura aí. De volta com o Ronda. Aliás, deixa eu lembrar o WhatsApp do nosso programa. Eu não posso deixar de lembrar o WhatsApp 9850. Não, não. 998506060. E esse hoje é o WhatsApp mais acionado da cidade. O mais acionado. Muitas pessoas registrando, olha, eu vejo o programa todos os dias. E eu quero agradecer a essas pessoas. Continue mandando. Assim que a gente tiver o tempinho aqui, eu estou arquivando tudo. E eu vou mostrar a todas essas pessoas que dão o ar da graça e da audiência aqui no nosso programa. Vamos voltar lá em São Mateus, porque tem também tentativa de homicídio. Que história é essa? Que cidade violenta, aliás, é essa? Geilsa Santos, me conta isso. Pois é, mais um caso de violência em São Mateus. Este chegou a ser registrado como tentativa de homicídio. Aconteceu no último domingo, nessa estrada aqui, que liga a rodovia Autorvarinho Duarte Santos, a Barra Nova. Na ocorrência foi registrado o seguinte. O menor de 14 anos disse que foi roubado e espancado por aproximadamente duas horas, próximo a uma mata aqui nessa estrada. Chegou a conseguir socorro. Ligaram para a polícia. Eles vieram, prestaram socorro. E caminharam ao hospital, mas não conseguiram mais detalhes sobre o caso, porque o menor ainda estava meio que transtornado com essa situação. Pois é, João, mais uma vez, né? A violência, a gente nunca sabe o local e a hora em que estamos seguros. Essa ocorrência, por exemplo, foi registrada por volta das cinco e meia da tarde. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Zé Ilza, pelas informações. Vamos mostrar a história lá de Colatina? Dou um doce para alguém explicar o que aconteceu aí, ó. Esse carro estava parado, estava estacionado em Colatina, em ponto estratégico lá, muito praticado. Estou vendo carros estacionados aí, ó. Mas Colatina é um lugar com pouquíssimos estacionamentos. Lá não tem muitos estacionamentos, não. E o carro resolveu pegar fogo. Olha aí, ó. Gente, você tem que dar uma olhadinha no seu carro. Olha, tinha um carro aí atrás desse Fiat Uno. A história dessa foto aí é essa, né? Tinha um carro aí atrás. Esse aí, ó. O Fiat Uno que estava estacionado pagou o pato também, ó. A traseira ficou queimada. Ficou bastante avariada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, isso foi fruto, sabe de quê? De um curto circuito. Já deu uma revisão na parte elétrica do seu carro? Sabe o que eu fiz hoje de manhã? Levei meu carro na parte elétrica. É, ué. A gente não pode ficar esperando. Ver o que aconteceu ali, a gente tem que pegar isso como exemplo. Está lá a polícia militar e os moradores se perguntando. O que é que aconteceu, gente? Que história é essa? Num primeiro momento, acreditou-se que poderia ter havido ali um ato criminoso. Muito embora nada disso está descartado. Tem que ter investigação disso. Mas o grande detalhe é que, até agora, o mais provável é que tenha havido aí um curto circuito. O que é isso, hein, gente? É, rapaz, curto circuito. Dê uma olhada no seu veículo, porque isso pode acontecer. E acontece demais. Tá bom, gente? Isso aconteceu em Colatina, na terra de Michel Barth. E também, quem é que tem mais da Rede Sim lá? Altemar Collen e outros lá. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Agora eu quero falar da fila do Cade Único. Muitas pessoas tentando fazer esse cadastro para não perder benefícios, entre outros. Mas a fila é grande. Põe no ar. Se dentro da sede do Cadastro Único está assim, do lado de fora, não é diferente. O movimento intenso já dura cerca de três dias. Pessoas que tiveram suas residências atingidas pela enchente no final de 2013 enfrentam longas filas para conseguir realizar o cadastro e receber o auxílio de R$ 2.500. Para aguentar várias horas de espera de baixo, de sol forte, cada um improvisa como pode. E para garantir atendimento, algumas pessoas chegam a dormir na fila. Chegamos aqui ontem, era 11h30 da noite. Aí nós ficamos aí, até agora nós não fomos atendidos ainda. Em Linhares, 428 famílias já receberam o auxílio do governo no início de 2014. Mas por decisão judicial, mais famílias serão beneficiadas com o cartão reconstrução agora em 2016. Durante toda esta terça-feira, a situação é esta daqui. Tumulto em frente ao Cadê Único. Muita gente reclamando da falta de organização para realizar o cadastro. Está muito desorganizado sim. Eu acho que eles deveriam ter organizado isso aqui melhor. Dividido por bairros, igual os pessoais que são daqui da roça, né? Cada dia eu desse uma preferência para cada bairro. Eu acho que seria muito melhor do que ficar sempre nesse tormento, nessa fila. E uma falta de organização também é que dentro as pessoas trabalham aí dentro. Falta de respeito com a gente aqui do lado de fora, maltrata com palavra, achando que a gente somos como cachorro. Se nós estamos nessa prioridade, porque nós necessitamos desse apoio do governo. Ao todo, 900 famílias serão cadastradas. Mas, segundo a Secretária de Assistência Social de Linhares, nem todas devem receber o auxílio. Nós estamos fazendo tudo conforme os critérios previstos pelo governo do Estado. E lá será feita uma revisão. Quem tiver com a documentação toda certinha, vai receber. Juliana, obrigado pelas informações, hein? E a fila tem uma tendência de crescer. Hoje, não é menor que essa. E muita gente ainda precisando, fazendo aquele famoso serão nessa fila aí. Pessoas de sombrinho, só falta levar barracas para lá também. E a Prefeitura Municipal diz que o atendimento está sendo feito. Não dá para realocar mais funcionários ali só para essa finalidade. Joguinho da paciência da história. Daqui a pouco o Ronda vai voltar. Segura aí. De volta. Olha, as operações policiais continuam a todo vapor aqui na cidade de Linhares. E o Ronda, é claro, nunca deixou de trazer, dando apoio até às operações policiais que são importantes. Mostra aí. Eu vou mostrar um menor de idade aqui. A gente não pode dar o rosto dele, não é? Mas a polícia já estava num encalço desse rapaz. Segundo informações, trata-se de um rapaz que praticava furtos e roubos. Dá só uma olhada na especialidade dele para roubar. Foi justamente o que eu trouxe aqui no começo do nosso programa. Se não tomar cuidado, seu celular vai cair exatamente na mão de uma pessoa dessa. E esses celulares aí, possivelmente, a polícia acredita, possivelmente são o quê? Produtos de furto. E tinha arma também no negócio, ó. Dinheiro também. Tinha cordão e tudo mais. A polícia estava de olho nele, teve informações da própria sociedade. E olha aí o que aconteceu. Rapaz foi parar atrás das grades. Ele está apreendido porque é menor de idade. Não é isso? Ô gente, agora a retirada de uma rotatória anda dando o que falar aqui na cidade. E é bom tomar cuidado aí, motoristas, e redobrar as atenções, porque outras também vão ser retiradas de ruas e avenidas. Mas já está dando reclamações em algumas delas, hein? Põe no ar. Quem olha assim pode até imaginar que o fluxo de veículos está tranquilo, não é mesmo? Mas é só aguardar um pouquinho para perceber os transtornos que motoristas e pedestres passam diariamente com a falta de sinalização no encontro das avenidas São Mateus com a Rufino de Carvalho, no bairro Shell. Em poucos minutos que a nossa equipe de reportagem ficou observando o trânsito, o que se percebeu foi um tumulto de veículos. Motoristas que não sabem de quem é a preferência para seguir viagem. O movimento neste cruzamento é intenso durante praticamente todo o dia. Ele dá acesso a duas escolas e a uma faculdade. E depois que a rotatória foi retirada, o trânsito, segundo os motoristas, ficou perigoso e confuso. Muito perigoso, inclusive esses dias atrás teve um acidente aqui e está precário demais, não dá não. Só estragaram. Tem que aprender a usar a rotatória. Toda cidade grande usa e tem que usar. Rotatória é feita para usar. Com dificuldade aí, porque com a rotatória é melhor, né? Mais segurança. E sem a rotatória a gente faz isso que está batendo. Muitas vezes para a gente assim complica, não tem que. Muitas vezes o motorista não respeita um outro não. Do jeito que eles vêm, eles jogam. Igual aconteceu muitas vezes, eu já tive que frear, sendo em cima da minha razão, não tem. Tem que deixar, tipo assim, a razão viver para o corpo morrer. Já aconteceu isso comigo. De carro vim, querer bater em mim. Eu acho, assim, meio complicado isso aí, ó. Essas imagens do trânsito foram feitas por volta das duas horas da tarde. Agora pensa como fica nos horários de pico. Horários de entrada e saída de alunos das unidades de ensino. Esta estudante falou das dificuldades enfrentadas todos os dias. De manhã, quando eu venho com minha prima de carro, às vezes quando a gente passar aqui é uma confusão. Às vezes demora um tempão para a gente poder atravessar. E quando eu saio também, às vezes eu fico um tempão ali no meio fio esperando para poder atravessar aqui do outro lado. Então pedestres também sofrem na hora de atravessar, né? Muito. Agora vou falar um pouco sobre as eleições. O cadastramento biométrico está acontecendo na Grande Vitória. Agora, os moradores, todas as pessoas, é por isso que eu falo da importância de ver o jornal, ler o jornal, acompanhar as notícias. Eles têm que fazer esse recadastramento, na verdade. Porque se não, podem ficar de fora das próximas eleições. É o Sérgio Rangel que vai me dar essas informações direto de Vitória. Sérgio, me conta isso aí. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. A semana aqui na capital capixaba tem sido de muitas filas nos cartórios eleitorais. Isso porque quem vota aqui em Vitória está tendo que fazer um recadastramento biométrico para as eleições municipais deste ano. Isso significa que quem vota aqui em Vitória vai se identificar numa sessão eleitoral através da impressão digital. O problema é que até o momento apenas 180 mil pessoas fizeram esse recadastramento. E se até quinta-feira, às 18 horas, pelo menos 200 mil pessoas não fizeram recadastramento, Vitória não vai ter segundo turno nas eleições municipais deste ano. E esse não é o único problema, já que quem não fizer o serviço vai ter o título de eleitor cancelado e pode sofrer restrições no CPF, o que é um grande problema, já que não consegue tirar passaporte, sair do país, pode ter problema com bancos e outras instituições. Então, só lembrando, para quem vota aqui em Vitória e tem entre 18 e 70 anos, precisa comparecer a um cartório eleitoral munido de documento com foto e comprovante de residência. Então, faça para você ser o cidadão que vota para mudar a história desse país. Gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã de volta e ao vivo às 11h30. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.